Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu venho trazendo uma tag, Perfumando Canais, que eu elaborei 10 perguntas sobre perfumes e no final desse vídeo eu vou estar desafiando duas amigas youtubers para estar respondendo a essas questões, tá? Mas antes, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e comenta o que você achou desse vídeo, tá? Para a gente estar trazendo novos conteúdos aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta. Quantos perfumes você tem? Bom, no momento eu estou com três perfumes que são o CR7 da GQT, tá? Eu gosto bastante desse perfume. O Curtidas de Humor da Natura, é um perfume feminino, mas eu gosto bastante das notas, né? E o Essencial Elixir da Natura, tá? Esses são os três perfumes que eu estou usando no momento. Eu tenho, assim, miniaturas. Esse é o Kayakaventura da Natura. E tenho também o Zinc Home da GQT, que eu carrego sempre no bolso, tá? Para estar borrifando, né? Assim que precisa. Qual o seu perfume mais caro e o mais barato? O perfume mais caro que eu tenho é o Essencial Elixir, no momento, que custa mais ou menos R$190,00. E o mais barato são as miniaturas, né? Que em média fica aí um precinho bem razoável de R$20,00, R$25,00, tá bom? Qual o seu perfume preferido e que você indica? Bom, um perfume que eu adoro, que eu amo bastante e quem assiste aqui os vídeos no canal sabe, é o Essencial Elixir da Natura, né? Esse é o meu queridinho. Então, esse perfume eu indico para vocês estarem experimentando, tá bom, pessoal? Qual o perfume que você não usa de jeito nenhum? Bom, essa pergunta é bem bacana. Tem um perfume que eu não uso de jeito nenhum, que é o Impression in Black da Eudora. Esse daqui, tá? Esse perfume eu não gostei dele. Eu experimentei várias vezes, né? Porque poderia ser uma primeira impressão, mas não. Eu acho ele um cheiro, assim, uma mistura de pomada com coisas guardadas por muito tempo. Essa é a minha impressão. E para um Del Pafun, eu achei ele bem suave. Quase não se nota, pelo menos na minha pele. Não fixou e não teve uma excelente projeção. Então, esse perfume eu não uso de jeito nenhum, tá? Você usa mais perfumes durante o dia, tarde ou noite? Bom, eu uso mais perfumes durante o dia, né? Porque eu vou para o trabalho. Então, eu sempre estou usando perfumes. Levo no bolso sempre, miniaturas, para estar borrifando assim que eu achar necessário. Você já ficou sem usar perfume por mais de 24 horas? Não, nunca fiquei sem usar perfume por mais de 24 horas. O que já me aconteceu foi ficar, assim, em média de 4 ou 5 horas, né? Porque, às vezes, na correria do dia a dia, eu vou para o trabalho e acabo esquecendo, né? De passar o perfume. Aí, quando eu chego no meio do caminho, eu digo... Eita! Como assim? Esqueci de passar perfume, né? Acontece de vez em quando. Então, no máximo, eu cheguei aí umas 6 horas de relógio sem passar perfume. Mas, 24 horas, ainda não me aconteceu isso. Qual perfume que tenha melhor e mais bonita embalagem, na sua opinião? Bom, eu pesquisei, né? Lógico, sobre as embalagens das marcas que eu trabalho, né? Que eu tenho que valorizar aquilo que eu tenho. Então, das marcas que eu trabalho, a que eu acho, né? O perfume mais bonitinho, com a embalagem mais bonitinha, é o Mo Arrigou, da Natura. Esse perfume, eu acho ele bem lindinho, bem luxuoso, né? Sofisticado, a embalagem. Então, esse é o perfume que eu acho que tem a mais bonita embalagem. Lembrando que é das marcas que eu trabalho, tá? Porque tem, sim, alguns importados bem bacanas. Mas, o Mo Arrigou, das marcas que eu trabalho, tem a embalagem mais bonita. Você prefere perfumes de marcas famosas ou de fragrâncias, em geral, que te agrada, independente de marca? Eu não olho muito pra marca, tá? Eu olho se a fragrância me agrada, tá? Independente de ser uma marca famosa ou não, tá? Eu sempre olho a fragrância. Se eu gosto daquela fragrância, eu acabo adquirindo. O que você mais valoriza na compra de um perfume? O desconto, a qualidade, a embalagem ou a exclusividade? Quanto menos gente usar, melhor. Bom, quando eu vou comprar um perfume, o que eu mais levo em consideração são duas coisas dessas aí. A primeira é a qualidade. É se eu gosto daquele perfume, se ele tem uma boa projeção, né? E a fixação também. Mas também eu olho bastante o desconto, o preço, né? Então, se eu gostar de um perfume, eu sempre vou por eliminação, tipo... Primeiro, eu quero saber a qualidade do perfume, se aquela fragrância me agrada. Me agradando, aí sim eu vou para o preço. E, em média, né? Se eu ficar em dúvida entre dois ou três, eu acabo escolhendo aquele que tem um preço mais razoável. Se você fosse bem famoso, que perfume que já foi lançado, que você gostaria de ter lançado com o seu nome como uma invenção sua? Bom, o perfume que já foi lançado e que eu gostaria muito de ter levado o meu nome como uma invenção minha é, sem dúvidas, o Essencial Elixir, né? Ele é amadeirado, mas tem aquele... é um pouco adocicado também e tem couro. Então, essa fragrância me agrada muito. Como vocês viram, eu já estou no segundo frasco, depois que eu o conheci, realmente. Ele foi lançado em 2017 e, desde então, se tornou o meu favorito. Então, eu uso bastante ele, né? Ele pode ser usado de dia também, porque as pessoas acham que só pode usar à noite. É tudo ter uma questão de bom senso, né? E eu gostaria muito de... o meu nome está escrito aqui, né? Essencial por Claudson Santana. Olha, que chique! Ia ser top demais, né? Mas quem sabe um dia, né? A gente tem que sonhar, acreditar que tudo pode acontecer, não é isso? Então, vamos lá. Eu vou agora dizer o nome dos dois canais que eu gostaria muito que respondesse a essa tag, né? Essas perguntinhas, participasse da tag, que é bem bacana. A primeira é a Bela Seabra, do canal Bela Representante, tá? Eu te desafio a responder essas perguntinhas, tá? Eu quero saber tudo sobre perfumes com você. E a segunda é a Vanessa Cruz, né? Do canal Vanessa Cruz. Também eu estou te desafiando a responder essas perguntinhas com essa tag, perfumando canais. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Também dê uma olhadinha lá no canais delas, tá? Eu vou estar deixando aqui na descrição o link dos canais delas, para vocês estarem verificando as respostas delas também. Se inscreve no canal.